A princípio esse curso é direcionado aos alunos de direito, justamente porque as faculdades aqui de Beltrão não tem na graduação a disciplina de medicina legal. Então o nosso entendimento é que eles necessitam desse conhecimento dentro da prática do direito e por isso nós montamos esse curso. É um curso bem dinâmico, tanto que está na sétima edição, os alunos gostam muito dos assuntos tratados, são assuntos dentro da medicina legal de maior importância. São aulas bem dinâmicas, com discussão de muitos casos práticos e isso tem mostrado, os alunos têm mostrado um interesse muito grande pelo assunto. Que tipo de informações eles estão recebendo aqui? Então hoje foi a primeira aula, uma aula básica sobre perícias e laudos. A partir da aula que vem a gente vai falar sobre identificação, depois tem as lesões corporais, a tanatologia que fala sobre a morte, as asfixias, os crimes sexuais, a psiquiatria forense. A toxicologia, nós temos uma aula específica sobre o direito médico e no final uma demonstração sobre lesões por disparo de arma de fogo no estando da polícia militar. E toda a parte técnica dessa área da medicina legal? Sim, toda a parte teórica e técnica, inclusive alguns alunos serão selecionados para assistir uma perícia no Instituto Médico Legal. E nesse trabalho, esses futuros profissionais, eles poderão atuar além de peritos em que áreas? Bom, a medicina legal envolve praticamente toda a área do direito. Ela é muito mais observada diretamente no direito penal, mas todas as áreas do direito podem precisar da medicina legal. Então os alunos vão ter uma noção, já que eles não têm como grade dentro do curso de direito, a ampliação do conhecimento é muito grande nessa área. E os alunos que fazem o curso, eles comentam depois que dentro da prática deles o direito aumentou muito o conhecimento em diversas áreas, mas principalmente o direito penal. O curso de direito, a Unipar, Universidade Paranaense, na unidade de Francisco Beltrão, está promovendo o sétimo simpósio de medicina legal com a finalidade de trazer aos acadêmicos e profissionais da área do direito algum conhecimento acerca da medicina legal em si, até porque nós, na nossa grade curricular, nós não temos como disciplina. Então a gente estende aos alunos essa disciplina, de certa forma, esse curso de extensão, para que os alunos possam ter esse contato com a medicina legal, com a área de perícia, com o intercriminis, propriamente dito, sobre um aspecto legal e sobre um aspecto prático também. É uma nova oportunidade, né, no ramo de atuação do direito. Com certeza, para os acadêmicos e profissionais é de extrema importância, é indispensável que eles tenham um certo conhecimento técnico da parte da criminologia em si, né, ministrado pelo professor Ian, pela responsabilidade de ministrar esse curso. E, enfim, é uma área de um conhecimento para que eles possam ter, de certa forma, um desenvolvimento prático na área profissional deles no futuro.